E aí pessoal, tranquilos? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo informativo do nosso canal, o Chester aqui. Mais um vídeo de Apex Legends e um vídeo um tanto que especial, eu diria. Especial porque finalmente a Respawn abriu o jogo sobre o matchmaking do Apex nessa última terça-feira. Eles contaram absolutamente tudo, destrincharam o sistema de matchmaking do Apex Legends de cabo a rabo para todo mundo ver, tanto para as partidas públicas quanto para as partidas ranqueadas e outros modos de jogo. E também aproveitaram para nos apresentar ao seu novo sistema de skill-based matchmaking e o decreto final do sistema antigo. Pois é, o Apex Legends nunca mais será o mesmo a partir desta mudança. A Respawn estará oficialmente aposentando o sistema antigo e também atual da organização de partidas e adotando o seu novo e, teoricamente, sistema inteligente. Uma vez que esse sistema seja capaz de aprender conforme o tempo e auto-aplicando melhorias em suas organizações de partidas. Eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo de uma forma simples, resumida e direta. Então já aproveita para deixar o seu like e fortalecer muito o nosso canal. Compartilhe este vídeo com a galera da comunidade do Play Apex, porque eu tenho certeza que muita gente ainda está perdido, não entendeu muito bem como é que funciona e como é que vai ficar o sistema de pareamento de partidas do Apex Legends. E, claro, verifique se a subscrição está de fato ativa para que, dessa forma, a gente possa chegar aos 200 mil inscritos ainda este ano. E, claro, você não perde, assim, nenhum vídeo e parte alguma da cobertura completa do Apex Legends aqui em nosso canal. Eu conto com o apoio de vocês e vamos, então, para o matchmaking de Apex Legends. A Respawn trouxe um mega post na tarde dessa terça-feira, que, inclusive, está totalmente em português e eu vou deixar na descrição ou em comentário fixado para vocês, detalhando e destrinchando como nunca a forma do matchmaking atual do Apex Legends e anteciparam o seu novo sistema. Eu acho que essa é a primeira vez que a gente vê uma empresa vindo publicamente explicar como que funciona o seu sistema próprio de organizações de partidas, que, no caso, é o matchmaking do Apex Legends. Inclusive, mais para o final, eu vou até comentar a respeito dessa prática ou ação, eu não sei muito como a gente pode chamar, mas da Respawn vir e explicar desta forma, muito bem explicada, e todo este zelo com gráficos, exemplos e situações para fazer o pessoal entender como é que funciona, de fato, o matchmaking do Apex Legends. Como eu falei, mais para o fim, a gente aborda mais essa decisão e atitude da Respawn. A princípio, algumas informações bem surpreendentes sobre o antigo e o futuro matchmaking do Apex Legends foram revelados e outras não tão surpreendentes, mas já previsíveis. Primeiro, eles confirmaram que o matchmaking do Apex nunca foi designado para parear jogadores de habilidades similares e sim parear os melhores jogadores com os jogadores não tão bons ou piores jogadores daquela partida de 60 jogadores. Se você parar para analisar isso em um suposto sistema perfeito e sem falhas, seria o mais ideal e o mais justo no Apex Legends, o que nunca aconteceu e verdade seja dita. Uma regra que ficou clara em vários momentos é que, de modo extremamente raro, um bom jogador seria pareado com outros bons jogadores no mesmo time. A menos que, em uma situação extremamente atípica e que nunca aconteceu, todos os jogadores daquela partida específica são bons jogadores. Isso não se aplica às partidas ranqueadas e sim às partidas públicas. Inclusive, nem mesmo as ranqueadas conseguem aplicar isso de uma forma unânime. É muito comum você encontrar reclamações de jogadores do elo de platina até do elo de ouro caindo contra jogadores que já estão no elo de predador. E isso é reflexo do que eu falei agora há pouco, né? Nem mesmo a própria ranqueada consegue ranquear esses jogadores de uma forma mais decente. Segundo, e isso para mim foi de grande surpresa porque contradiz uma antiga afirmação confirmada nas dev streams passadas, onde os jogadores de esquadrões pré-definidos iriam passar por algum tipo de filtro, né? E isso não acontece, isso foi confirmado recentemente que não é uma realidade. Os esquadrões pré-definidos, ou seja, pessoas que montam um time com amigos para jogar, não passam por nenhum tipo de filtro de penalização, por estarem devidamente jogando em um time fechado contra outras pessoas que podem estar jogando solo ou sem squad fechados. E acredite se quiser, acontece exatamente o oposto nesse matchmaking. Há uma priorização entre aspas. Eu poderia até remover essas aspas, pois de fato existe uma priorização no matchmaking para o squad que joga com amigos fechados, né? Zero problema em relação a isso. Essa forçada de barra da respawn em forçar as pessoas a jogar com amigos. Inclusive tem até boost de XP caso você forme um time completo ali no lobby. Eles deixaram muitas vezes isso claro, que o Apex não é um jogo para você jogar solo. Inclusive este é um dos motivos pelos quais eles não quiseram justamente trazer o modo solo. No entanto, eu acho que aqui a gente tem dois problemas que atacam a ética envolvida. Primeiro que, em momento algum, esta informação foi compartilhada nesses quatro anos do Apex. Eles nunca nos disseram que automaticamente por jogar solo você já corre o risco natural de cair muito contra squads fechados e que está tudo bem para a empresa se isso acontecer. Pois o matchmaking prioriza exatamente isto. Por favor, me corrijam se eu interpretei essas palavras do post de forma equivocada. Segundo, apenas supondo que eles tivessem dado esta informação no passado, o que claramente não aconteceu, e o pessoal tivesse aceitado tranquilamente esta imposição. Mesmo assim, nós teríamos e temos um erro gravíssimo que interfere na minha liberdade de escolha. Literalmente, eu estou sendo prejudicado por jogar sozinho, por ter feito a escolha de jogar sozinho. E até agora, eu sempre fui prejudicado por ter feito essa escolha. Sei que isso também é uma realidade de muitos de vocês. E isso explica 100% o motivo pelo qual a galera vive reclamando de cair em time de umas pessoas novatas e uns caras muito ruins quando o squad campeão é full stack de predadores, jogadores tryhards, enfim. E eu jurava que havia um certo exagero da comunidade nessas afirmações, porque é relativamente normal em uma ou outra partida acontecer de você cair com péssimos teammates quando os seus inimigos são bem avançados. Mas a realidade é que tudo isso, por mais triste que seja, já era basicamente o esperado da Respawn por quase esses 4 anos. Eles aproveitaram e explicaram também, voltando agora à questão do post, muitos outros detalhes em relação ao matchmaking, como, por exemplo, as diferenças que o sistema atual do matchmaking aplica para as partidas públicas e para as partidas ranqueadas. Que no futuro, tudo isso vai ser um único sistema, vai ser o mesmo matchmaking para ambas e não será diferente para esses modos, pois eles acreditam que com essa inteligência artificial do novo sistema seja possível adaptar, readaptar e alocar os players em uma situação mais justa e adequada o possível para ambos e da mesma forma. Lembrando que tudo isso que eu mencionei aqui para vocês pode ser encontrado no post oficial da Respawn e que aqui eu estou apenas simplificando e tratando apenas do que deve ser tratado, sem firula e enrolação, já que todo mundo, para não falar todo mundo, uma grande parte da comunidade estava reclamando que o post era muito grande, que não iria parar para perder tempo e ficar lendo aquilo e enfim. E sendo assim, foram revelados os detalhes e a forma como o novo sistema de organização de partidas irá funcionar, que não foi especificado se isso já entra em vigor na temporada 16, na próxima season, eles só disseram que será em breve a adaptação desse novo sistema. O novo matchmaking ainda vai permanecer com o seu foco principal, encontrar partidas o mais rápido possível e fazer você esperar o menos possível na fila de espera. Eu já havia dito isso para vocês em meu último vídeo, onde a gente comentou sobre o skill base de matchmaking do Apex, o foco dos caras nunca, 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 nunca foi encontrar partidas justas e equilibradas para os players, e sim fazer as pessoas ficarem engajadas ao game o máximo e o mais tempo possível, ao invés de aguardarem em filas de espera. O post de ontem não apenas reforçou isso, como também fez qualquer dúvida a respeito disso cair por terra. A prática em questão ainda vai permanecer quase que do mesmo modo, isto porque com este novo matchmaking, eles irão começar a organizar os jogadores, dando mais ênfase nas habilidades do time como um todo, pareando players de habilidades similares no mesmo esquadrão, só que ao mesmo tempo mantendo a qualidade e a boa experiência nas filas de espera. E eu sei que a galera pode começar a chiar e dizer nossa, vai ficar a mesma coisa, essa porcaria não vai mudar nada e lá lá lá. Eu não acredito que este seja o caso, do contrário, eles não precisariam criar uma nova lógica, uma nova inteligência artificial e também um novo matchmaking, e sim apenas aplicar pequenos ajustes ao antigo sistema, se fosse a questão. Além do mais, eles confirmaram várias vezes que desde o ano passado, essas mudanças vêm sendo testadas secretamente em alguns servidores, e que a qualidade e experiência dessas partidas nos servidores escolhidos, gráfica e estatisticamente, foram bem satisfatórias, como eles queriam, então o objetivo foi cumprido. Resumidamente, e de acordo com o meu entendimento, eles irão passar a organizar os times mais acirrados e fechados para os jogadores de habilidades similares no seu esquadrão, e também contra os squads inimigos. Você vai encontrar pessoas do seu nível, ou mais próximas ao seu nível no seu esquadrão, e também vai brigar com pessoas de um nível igual, ou muito similar, pelo menos foi o que deu a entender. Uma outra coisa que eles fizeram questão de deixar bem explicado, é que ainda irão manter o seu sistema de noob protection para contas de iniciantes reais, a fim de manter a integridade da experiência para quem esteja chegando e conhecendo o Apex Legends. Mas isso abre um pouco mais de brecha para os Smurfs, né? Que, sinceramente, eu duvido muito que algum dia exista solução viável para isso, e sendo ainda mais sincero, Smurfs são um dos menores problemas do Apex, pois depois de três, quatro partidas, o cara já começa a cair contra pessoas até mais fortes do que era esperado em sua conta original. É o peso de você criar uma conta Smurf. Ah, Winchester, mas eu era do PC e fui para o console, o que quase não existe, eu era do console e fui para o PC, do Xbox, e fui para o PlayStation 5, ainda é a lógica para todo mundo. E eu não sinto que esse novo sistema, agora compartilhando da minha opinião e o que foi compartilhado com a gente, eu não sinto que esse novo sistema, na prática, vai ser tão inovador e possa ser tão inteligente quanto eles afirmam. A Respawn claramente não quer abrir mão da rapidez do matchmaking deles para qualidades de partidas melhores, mesmo que leve 20 segundos a mais, 35 segundos a mais. Você vai notar, sim, que algumas partidas demorem, talvez, 10, 12 segundos a mais, mas também pode ser que, no fim das contas, não resulte tão positivamente assim quanto eles imaginavam, né? Eu creio que, para um bom pareamento, seja, assim, necessário um pouco mais de tempo. Eles sabem disso, a ferramenta deles provou isso em teste, no entanto, eles preferem manter o pessoal engajado o mais rápido possível nas partidas do que ficar 15, 25, 30 segundos a mais. Eu não vejo isso como uma prática saudável. Eu acho que as pessoas nem iriam reclamar de esperar alguns segundos a mais, nem meio minuto a mais para ter uma boa qualidade de partida, uma boa experiência com o Apex. Mas, dentro da cabeça da Respawn, eles acham que isso não é uma boa ideia ou, enfim. Talvez, para o marketing do jogo, para o comércio do jogo em si, isso seja, sim, a melhor manobra. Mas, ao longo do tempo, toda essa novela que a gente já viveu sobre o descontentamento do matchmaking pode voltar a aparecer. Isso não é um banho de água fria e um desencorajamento. Antes de mais nada, a gente precisa ter a decência de aguardar e testar o novo projeto da Respawn. Se eu esperei essa mudança por quase 4 anos, eu posso muito bem aguardar mais algumas semanas. Fora que, se você abriu o link do post para verificar o que foi dito por eles, você deve ter notado os cuidados, a decência e o zelo da equipe de organização de partidas em explicar tudo da forma ultra detalhada e intuitiva com aquele monte de exemplos, gráficos e situações virtualizadas. Eu não estava esperando o retorno deste comportamento da Respawn e isso é digno de pelo menos dar-se o crédito, mas eu também não posso enganar o pessoal e dizer que o matchmaking agora vai, sendo que não é exatamente o que eu estou sentindo. Muitas fichas foram apostadas com esse novo sistema. Eu acredito que a Season 16 já comece com esta melhoria, mas lembrando que eles não confirmaram quando vai entrar em vigor. Eu tentei ser o mais efetivo e mais direto possível com essas explicações. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu pretendo responder o pessoal o mais breve possível. Uma coisa que não ficou muito clara é em relação aos times fechados e a galera que joga com amigos. Se a partir do novo matchmaking você ainda vai ter esses times fechados priorizados na organização de partida ou será tudo uma única coisa? Com um post gigante como este, é claro que muitas dúvidas irão surgir dentro da comunidade. Eu queria muito ter a resposta de todas, mas infelizmente isso não está ao meu alcance. Porém, de todo o coração, este vídeo foi pensado única e exclusivamente em vocês. Eu havia dito no meu grupo do WhatsApp, que mais uma vez é público para todo mundo entrar, você não precisa ser assinante do canal, você não precisa nem ser inscrito do canal, é só você ir na aba de comunidade e acessar o nosso grupo pelo link que está lá. E neste grupo eu havia dito que não iria trazer um vídeo a respeito do novo matchmaking até eu poder testá-lo. Só que eu percebi que os gráficos e muitas pessoas, em relação aos gráficos e muitas pessoas ficaram com dúvidas na compreensão e o que a gente pode esperar deste novo sistema de pareamento de partidas. Por isso então eu decidi gravar e explicar da forma mais explicada possível e mais detalhada possível e mais direta possível também, como eu espero ter conseguido. Eu conto com o apoio e o like de vocês caso vocês tenham curtido o nosso vídeo. Novamente, eu peço que você verifique se a sua inscrição está de fato ativa em nosso canal para que você possa tanto nos ajudar a chegar à marca dos 200 mil inscritos ainda este ano, como também ficar ligado em toda a cobertura do Playpex. Muito obrigado por terem assistido, grande abraço, fiquem bem, bye-bye e não.